Música Então continuando como a gente vai fazer agora Depois a gente vai, sabe, dar aquela roubadinha bem boa Porque hoje não podemos Hoje vai dar pra compensar legal Então vou aprender a rir um pouco Antes de natação, antes de uma prova, antes de uma competição Até mesmo antes de um treino a gente conseguiu consumir um gel Cerca de 100 calorias ali Uma garrafa de maltodextrina Um carboidrato mais simples E às vezes uma banana ou até mesmo uma comida sólida Mas com algum tempo de antecedência Pra encarar a água Tem gosto de shampoo Deu de papo, vamos pra água Tchibum 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 O triatlon teoricamente pode nadar qualquer tipo de modalidade de natação Mas o pessoal normalmente sempre nada O estilo crown, que é o estilo livre, né? Porque é mais econômico mais rápido Muita gente se assusta Tem muita gente que inicia O triatlon vai fazer sua primeira natação em águas abertas Mesmo que seja uma distância curta Acaba se assustando Entra em pânico e desiste da prova Isso é uma coisa que tem o tempo psicológico forte A gente estava falando antes O treino varia entre 3.000 e 3.500 metros de volume cada treino Cerca de 4 treinos na semana A gente acabou de sair do treino aqui A Laura fez seus 700 metros Como é que foi, Laura? Suado Então hoje a gente fez o nosso triatlon Fez uma sequência um pouco diferente para aproveitar o dia Mas o triatlon é isso O triatlon é a sequência de três esportes consecutivos Natação, ciclismo e corrida Hoje a gente fez isso em distâncias da modalidade sprint Isso saiu muito bem Tem que se ressaltar Foi para a bicicleta de desinibida A dor bem, bem técnica Já corre É só querer agora, né? Ué, quem sabe que eu não tenho me brilhado 17 Então queria agradecer a vocês, guris, muito obrigada A Mari foi meu filho mesmo A minha fila contagia literalmente Achei ele demais, achei maravilhoso E vamos ficar torcendo aqui para os guris Traguem bem essas caras Porque o Gui já tem a vaga dele para o Havaí E o Matheus foi do Buscar a Vaga, ele já foi no ano passado Vocês vão ver muitas vezes esses dois galuxos nos representando Nas pistas e em cinas E o Matheus E o Matheus Do Strauders Fazer um beato Muito não, né? Não gostei Fica a dica, N, é o gostoso E aí Ah A Legenda por Sônia Ruberti